Fala família, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Galera, é o seguinte, hoje eu resolvi fazer uma trollagem com a minha mãe Não sei se vai dar certo, não sei se ela vai cair Mas eu vi essa trollagem no Instagram de um cara bem conhecido aqui do Brasil Chama Rafael Cunha Ele fez com a esposa dele e eu achei muito da hora E eu pensei, uma pessoa perfeita pra fazer essa trollagem Que com certeza vai cair, é minha mãe Como vocês virem no título, eu tenho que fazer a minha mãe pensar Que eu adotei um cachorro de rua Aí você deve estar se perguntando Ah, Breno, mas como você vai fazer isso? Não sei o que, ela não vai acreditar Calma, calma, calma O Instagram, ele é cheio de filtros Inclusive, eu amo ficar testando esses filtros Se você não me segue no Instagram, é esse que tá aparecendo aí Vai lá que toda hora eu testo um filtro diferente E tem um filtro lá que você simplesmente coloca um cachorro em cima da sua cama Ou no chão, em qualquer lugar O filtro simplesmente coloca um cachorro aonde você quiser que ele apareça E é muito real Vocês não tem noção Parece que o cachorro realmente tá ali Tipo assim, se eu quiser colocar o cachorro aqui no chão agora Vai parecer que o cachorro realmente tá aqui no chão Então essa é a ideia Eu vou simplesmente tentar tirar uma foto mais realista possível Desse cachorro em cima da minha cama, por exemplo E vou mandar pra minha mãe Ela vai ficar louca de ver que tem um cachorro em cima da minha cama Porque a minha mãe, ela é aquela pessoa que toda hora tá limpando alguma coisa Ela não gosta de ver nada bagunçado, nada sujo Então se ela ver um cachorro de rua em cima da minha cama Eu acho que ela vai ficar muito bolada Porque na cabeça dela eu não vou ter dado nenhum banho no cachorro ainda, né? Então, enfim Antes de começar essa trollagem, já deixa o like aí embaixo Que isso ajuda muito pra eu ver que vocês estão gostando Que vocês gostam de trollagem aqui no canal E aí, eu acabo trazendo muito mais aqui pra vocês, demorou? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Eu tô trazendo vídeo toda semana aqui pra vocês Sempre tem alguma trollagem, porque eu sei que vocês amam Inclusive eu perguntei vocês lá no meu Instagram Se vocês queriam trollagem O que vocês queriam E vocês votaram muito mais na trollagem Então eu vou tentar trazer bastante trollagem aqui pra vocês Mas enfim, chega desse blá 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 todo Vamos tentar fazer essa trollagem que eu acho que vai ser muito top Olha só, galera O filtro basicamente é esse aqui, ó Calma, esse cachorro ficou grande Aí eu vou, coloco o cachorro de um tamanho real E olha isso, galera Olha isso Parece que realmente o cachorro tá ali, ó Eu posso mexer a câmera o tanto que for Que o cachorro fica paradinho no mesmo lugar Olha isso, véi É muito real Eu tenho que tirar uma foto agora E tentar fazer ficar o mais realista possível Eu vou tirar uma foto daqui Olha isso, não tem nada lá, tá vendo? Eu vou tirar uma foto daqui assim, ó Olha, olha isso, galera Ficou muito real, mano Eu vou tirar umas outras também Só que de outro ano Olha, se você anda com o celular O cachorro fica imóvel na mesma posição, mano Olha isso, que legal, véi Vou tirar uma foto daqui agora assim, ó Isso, duas fotos Porque aí eu não mando só uma Pronto, galera Agora basicamente é a hora da trollagem, né? Beleza, galera Já tô aqui na conversa com minha mãe Não reparem a tela toda estragada É porque eu tô precisando trocar minha tela Mas enfim, vamos chamar ela aqui, então Ó, ela tá online Ó, ela tá online, ó Vamos chamar ela, ó Mãe Mãe Como se eu estivesse desesperado, tá vendo? Tipo assim, pra ela achar que aconteceu alguma coisa muito séria Ela tá online, mas ela não tá na minha conversa Ó, digitando 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 Digitando, ó Ó Nossa, oi Ó, ela respondeu Respondeu, ó Tenho que te contar uma coisa Promete que não vai ficar com raiva Mandei, mandei, ó Tenho que te contar uma coisa e promete que não vai ficar com raiva Nesse momento a mãe já pira, né? A mãe já fica tipo assim Meu Deus do céu O que que meu filho fez? Ó, ela tá digitando Ai, meu Deus do céu Acho que ela não sabe nem o que que ela Ó, ó Não prometo Pode contar o que foi Meu Deus, calma Deixa eu pensar Lembra que eu estava louco pra adotar um cãozinho? Lembra que eu estava louco pra adotar um cãozinho? Tá, vamos ver o que ela vai falar Aí ela já vai começar a ter uma noção Porque tipo assim Lembra que eu estava louco pra adotar um cãozinho? Ela já vai começar Ai, meu Deus Essa história de novo? Nossa, eu escrevi até errado aqui Mas enfim, ela vai entender Nossa, ela tá demorando pra responder Ai, meu Deus do céu Que medo Meu Deus Ah, tá Ah, tá Tá o que, mãe? Meu Deus Ó, digitando ainda Digitando ainda Vai ficar na vontade, né? Meu Deus É, vocês já viram que ela não quer que eu adote um cachorro, né? Então Eu fui na padaria hoje de manhã E quando estava voltando Nossa, a figurinha que ela mandou Um cachorro na rua veio até mim E quando estava voltando um cachorro veio até mim Ela tá digitando, ó E aí? É agora, galera É agora Eu vou mandar a foto de uma vez pra ela Acho que eu não preciso falar mais nada Agora é só mandar a foto e ver qual vai ser a reação dela Vamos lá? Peguei a foto aqui e Mandei Enviando Mandou Mandou a foto Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Meu Deus Ela tava digitando e ela parou de digitar Tipo assim Ela parou de digitar do nada Só acho que ela não ficou muito feliz Digitando, digitando de novo Olha isso, galera Parece muito real Ela respondeu, respondeu Você tá doido? Meu Deus Meu Deus Ele é muito lindo O que eu tô fazendo com a minha mãe Deixa eu ficar com ele Vamos ver o que ela vai responder Tá de brincadeira, né? Vou mandar uma outra foto Eu vou mandar essa foto aqui agora, ó Olha isso Eu mandei Olha que linda a foto Ela falou Para, Brenner Não, 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 não Acho que agora tá na hora de mandar um áudio Porque ela tá trabalhando E tô com medo dela Sei lá Às vezes ela tá desesperada Lá no trabalho dela Eu tô atrapalhando Então, te manda um áudio Mãe, pode ficar tranquila, mãe É brincadeira O cachorro é de mentira Isso é uma montagem que tem aqui no Instagram Que eu usei na cama Olha que eu mandei o áudio Mas antes ela falou assim Para com isso Já falei que não quero Você acha que é simples assim? É porque minha mãe, ela pensa o seguinte Se você vai ter um cachorro Tem que ser bom para você e para o cachorro Você tem que ter tempo pro cachorro Tem que cuidar do cachorro Tem que comprar as coisas pro cachorro Não é só pegar um cachorro e colocar dentro da sua casa, entendeu? E eu concordo com esse pensamento dela Por isso que, por enquanto, eu não tenho um cachorro Aí, ó Ela escutou o áudio e mandou outro, ó Já tava até passando mal aqui De ver o cachorro em cima da cama Pelo amor de Deus Pra que isso? Deixa eu mandar outro áudio Fica tranquila, mãe Fica tranquila Mas realmente tem um cachorro na rua Que é bem bonitinho Agora eu vou deixar aqui Eu não vou ver mais, não Eu falei isso só pra brincar agora Eu amo fazer essas trollagens, velho Por que vocês me pedem fazer essas trollagens? O povo aqui já não aguenta mais eu trollar ele Deixa like aí pra eu poder fazer mais trollagens Por favor Mas o vídeo foi esse, galera Eu espero muito que vocês tenham gostado Vou trazer mais trollagens aqui no canal pra vocês Inclusive tem muito vídeo aí no canal Quem ainda não assistiu Entra aí no canal que tem muito vídeo da hora Se você ainda não for inscrito Se inscreve também Porque vai ter muito vídeo da hora também Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Me segue no Instagram Se inscreve no canal É nóis Um beijo Amo vocês Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri